Pelo pouco que eu percebi dele, ele não era muito de expor vida pessoal, né? Zero, zero, zero. A gente tá expondo agora. É, mas assim, tipo, pouca coisa ainda. Pouca coisa, claro. O que vocês falam ainda é mais profissional. Exato. Entendeu? Então deixa eu te fazer umas perguntas da vida pessoal. Sei tudo. Morei com ele. O cara ainda tá batendo palma no chato. E isso que o povo quer. Umas coisas assim, tipo, curiosidade que eu acho que o povo também tem. Quando ele não tava ali pensando em música ou tocando a música, qual que era o hobby? O que ele curtia fazer? Cara, a gente via muito futebol juntos. Ele era torcedor panático. Qual clube? Cara, Corinthians. Corinthians. E eu fui a muitos. Você é a cara do Danilo que jogou no Corinthians. É? Você acha? Zidanilo? Zidanilo, é. Pode crer. A gente é muito... Acho que a pessoa que eu mais fui em jogo do... A gente morava do lado do Pacaembu, né? Desde pequeno e depois no Itaquera. A última foto que eu tenho com o André é a gente no Itaquerão. Da hora. Que a gente foi. Só que assim, o grande hobby do André, que ele era fanático e sabia tudo, que pra mim é a profissão que ele teria tido se não fosse músico, é piloto de avião. Cara, o André sabia... Piloto de avião. Eu ficava... Por essa vocês não esperavam, hein? Não, ele assim, simulador de avião. Presente de Natal pra ele era a nova versão do simulador. O Dan, inclusive, irmão dele, sempre dava. Ele simulava voos em tempo real. Então, você entrava lá na quadrinha, tinha um computador e o avião tava voando. Fala assim, que isso aí, primo? Não, não. Tô num voo. Tô num voo em Dubai. Até nisso, ele, Bruce Tickson, tem uma semelhança. Ele já pilotou de verdade? Já fez aula alguma coisa? Ele fazia parapente, né? Ele voava avião, ensina, mas miniatura de avião, dava pro avião de controle remoto, simulador de avião, Discovery. Chegava tarde do trabalho, tava ele lá vendo Discovery, documentário sobre queda de avião e não sei o que. Cara, ele sabia tudo. Pegava voo com ele, era muito bom, que ele explicava, ele sabia o que que tava acontecendo. Ele era... Ele, inclusive, ia, ele tinha um radinho, né? Ele ia lá na pista. Pra ficar ouvindo a frequência. Ele tava ouvindo a frequência pra saber os aviões que estão vindo. Ah, agora tá vindo um Poker Senha, agora tá vindo. Cara, ele que me apresentou o Flight Radar, que é aquele aplicativo, né? Que você vê todos os voos do mundo, enfim. Eu falava, qual é o melhor, esse aqui e tal. Então, ele era... Sabia tudo sobre avião, tudo, tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto